Exatamente, aconselho de se construir offline, né? E aí, eu lembro muito bem, eu sempre fui um cara muito acelerado no negócio, né? Sempre tomei muita energia, mas sempre fui muito acelerado no negócio. E eu bati diamante com quatro meses, né? Mas teve uma pessoa que bateu diamante com três meses, né? E aí, o que eu vou fazer? Pô, se eu queria bater diamante com quatro meses, eu precisaria me aconselhar com a pessoa que fez mais rápido que eu, certo? E aí, meu offline, peguei aqui, lembro muito bem desse dia. Abril de 2017. Abril de 2017. Dar a direção é complicado, seguir é mais fácil, aconselho que é sua descendente. Seguir quem já sabe. Aqui, ó, tava uma folha 3, na época eu fazia estágio, tá? Eu fazia estágio de engenharia, na Marte Engenharia, né? E hoje em dia eu vejo, assim, que você, o seu offline tem que marcar com você pra desenhar a sua meta. Você que desenha a sua meta, meu filho. Desenha a sua meta você e leva pra ele e mostra. O que você acha disso daqui? Bom, o Aldair, ele faz isso até hoje comigo. Primeira coisa da... Eu até assusto. Meu Deus. Calma aí. Olha aí, a primeira coisa que ele faz, ele manda. E agora, vou ter esse mês tantos de ativos, vou ter tantos de VIP 600, vou ter tantos de novos, vou fazer tantos pontos. Falei, opa, assim que é bom, entendeu? Então, duplicou certinho aqui. Mas, ele tá acima de todo mundo. Ele é um cara que tem grandes resultados. Ele vai contar a história dele aqui pra vocês, não vou ficar falando, mas eu quero que você preste muita atenção. Porque se a nossa equipe, a nossa meta é formar a melhor equipe, a mais bem treinada, é porque a raiz, quem plantou a sementinha lá atrás foi ele. Ele chegou tudo dentro de uma semente. E aí, flutificou árvores. Ele já tem na equipe dele hoje, duplos elites, imperial diamante. Ele já tem pessoas na equipe dele que já ganharam mais de um milhão de reais. Tem várias pessoas que já ganharam mais de 500 mil. Já tem na equipe dele duas BMWs entregues, uma Evoque. Já teve na equipe dele mais de oito pessoas que viajaram pra Cancun. Mais de 50 pessoas que foram pro Cruzeiros. Olha isso, galera. Você tem ideia disso, quem vai vir aqui? Então, eu quero que você para tudo que você tá fazendo agora. Você preste atenção, coloque seu celular no modo avião. Seu convidado não entrou, azar no dele. Me ajude a receber o nosso offline. Próximo trípulo diamante do Grupo Rio de Janeiro, meu amigo, meu irmão. O Wellington Pascoal é contigo, paisão. Fala, galera. Beleza? Tudo bem? E aí, pessoal? Prazer estar falando com vocês. Tô vendo aqui a foto do pessoal, né? Passando as fotos. Se você tá com a câmera fechada, abra sua câmera aí, que eu tô passando aqui pra ver um pouco do rosto de vocês. Se vocês puderem permanecer com a câmera aberta, é legal. Isso gera compromisso. Só se vocês puderem. Se não puderem, não tem problema. Queria compartilhar um pouco da minha história com vocês aqui no Grupo Rinode. Comecei o trabalho tem muito tempo. Pra quem não me conhece, sou upline do Iago, sou da linha ascendente dele. Fui patrocinado pelo Márcio Ângelo, lá atrás. Procurei o Márcio pra começar o negócio de marketing de rede. Comecei o negócio em 2016, em julho de 2016. Vou mostrar um pouco das minhas fotos do meu passado, antes de eu fazer o negócio. Consegui resgatar muitas fotos aqui. No último, na última PN que eu falei, uma PN do Lucas Clivellaro, que é do depoimento no final. Eu passei um pouco de alguns slides, mas hoje eu vou compartilhar umas fotos. Então, acho que eu só dei um ou dois treinamentos com essas fotos. Eu mostrei várias fotos do meu antes, tipo assim, antes de Rinode. E durante a Rinode, a construção, muitas fotos. Eu consegui resgatar muitas fotos de um telefone antigo meu. Enfim, coisas bem legais aqui. Vou compartilhar com vocês. Acho que vai ser bastante inspirador. E vai conversar muito com a realidade de vocês hoje. porque sei que o trabalho não é fácil, mas a recompensa por trás é muito gratificante. E a gente está aqui para realmente mostrar que é possível. Antes de mais nada, vamos começar do começo. Eu me chamo Elitão Pascoal. Hoje eu tenho 27 anos. Comecei o negócio com 21 anos, em 2016. Eu me formei na UERJ. Na verdade, eu me formei não. Eu quase me formei na UERJ. Para Engenharia de Produção, eu estudei em boas escolas, quando eu era mais novo. Estudei no São Bento, que é um colégio top aqui do Rio de Janeiro, com bolsa. Meu pai conseguiu me matricular lá. Eu me formei lá no colégio. Depois eu fui fazer vestibular de Engenharia de Produção. Passei na UERJ para Engenharia de Produção, em 2012. E quando eu entrei na UERJ, eu comecei a dar aula particular para ganhar uma grana. E realmente eu fiz um dinheiro com aula particular, mas não era aquilo. Tipo assim, eu não via isso como futuro. Eu comecei a estagiar lá na UERJ, enfim. Depois eu arranjei um estágio na L'Oreal, que é uma empresa multinacional que vocês devem conhecer também, de cosmético, enfim. E lá eu entendi muito de como é que funciona o mercado de trabalho, para você se destacar, a competição dentro do mercado de trabalho. E eu queria aprender inglês. E foi lá que eu conheci algumas pessoas bem influentes, assim, no ramo desse segmento de multinacional. Eles chegaram para mim. Eu tinha bons relacionamentos, bons networks, assim. Tanto que quando eu comecei na Renaudet, eu acreditava que eu conseguiria cadastrar todo mundo. Tipo, eu ia botar todo mundo para dentro e o meu negócio ia explodir, né? Porque eu tinha bons relacionamentos. Eu tinha uma galera ambiciosa que queria crescer, queria empreender. Mal ou bem, isso ajuda. Quando você está fazendo trabalho, você já tem um histórico de gente que quer crescer, quer fazer, está incomodado, está insatisfeito, quer fazer alguma coisa nova. E aí eles falaram para mim, ó, Wellington, você tem que começar a trabalhar o teu inglês, porque com esse inglês aí que você tem, não dá para chegar a cargo de gerente, diretor em multinacional, não. A gente está com um projeto grande, você é um cara bom, trabalha bem, mas que esse inglês teu aí vai ficar pegado para você. Você vai ficar estagnado aí em gerente, vai ficar... Sabe aquele gerente de 50 anos? Você vai ser esse gerente aí, de 50 anos que trabalha no Brasil. Tipo assim, você trabalha na região Brasil, né? Se você quiser ir para Nova York, Paris, enfim, os maiores cargos, você vai ter que aprender inglês. E foi quando eu tomei uma decisão ousada na minha vida, que foi... Eu larguei tudo, eu larguei meu estágio, mantive aqueles contatos. Tranquei minha faculdade de engenharia de produção na UERJ. Eu era bom aluno, assim, um aluno nota... Um CR8 ali, né? Um aluno nota 8. E comprei uma passagem para os Estados Unidos e comecei a procurar na internet, vídeo na internet de como aprender inglês nos Estados Unidos. Tipo assim, eu passei semanas olhando no YouTube, né? E o Google, etc., procurando coisas em inglês. Eu já tinha me formado no Ibeu, que é um curso aqui do Rio. Quem não é do Rio, enfim. Tinha me formado, mas não falava nada. Eu era, tipo assim, era muito ruim. O Ibeu praticamente não serviu para muita coisa, não. Aí eu comecei a procurar na internet, curso gratuito, inglês, etc. E fui morar nos Estados Unidos. Comprei uma passagem, eu tinha mais ou menos uns 4 mil dólares aproximadamente guardado. Na época o dólar estava, tipo, uns 4 reais. Então tinha uns 16 mil reais guardado de aulas particulares. Eu tinha vendido um carro meu, um Celta. E a que eu tinha ganho quando eu passei. Era um Celta que só quebrava, cara. O Celta só tinha um volante, não tinha direção hidráulica, não tinha ar-condicionado. Eu tinha que fazer uma gambiarra para botar um ar-condicionado nele. Era um Celta todo quebrado. E aí eu vendi e tal, beleza. Comprei minha passagem e fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu consegui fazer aula no lugar onde eu queria, que eu tinha procurado na internet. Era um lugar... E aí eu já posso compartilhar minha tela com vocês, que vai ser legal. Era um lugar que eu pagava, tipo, 6 dólares por mês aproximadamente. Deixa eu ver aqui onde é que está. Eu coloquei o nome da pasta de intercâmbio de maluco, para vocês terem noção, né? Eu pagava mais ou menos uns 6 dólares por mês. E eu estudava nessa escola daí, ó. Uma escola tipicamente americana, de bairro. Comecei a aprender inglês nela. Minha grana acabou. Ih, minha grana acabou praticamente... Deixa eu desconectar aqui meu WhatsApp, senão vai... Minha grana acabou lá nos Estados Unidos, quando eu estava com dois meses. Eu comprei uma scooterzinha, uma moto. Essa scooter aí. E eu era esse cara aí. Eu era um moleque aprendendo inglês nos Estados Unidos, que tinha uma grana limitada. Estava querendo aprender inglês. Foi para os Estados Unidos para estudar lá. Conseguiu o curso que eu queria. Eu não conseguia organizar todas as fotos aqui, tipo, em ordem cronológica certinha do curso. Morava numa casa alugada, que eu pagava, tipo, uns 300 dólares por mês. Arranjei uns amigos lá. Raspei o cabelo. Ó, coisa linda. Igualzinho. Hoje em dia. Raspei o cabelo. E comecei a trabalhar de pedreiro lá. Depois de dois, três meses, eu comecei a trabalhar de pedreiro. Aí caía tijolo na minha unha. Ficava desse jeito aí, quando caía. Aí perdia a unha. Almoçava lá. Eu trabalhava com isso aí, ó. Um tijolo de pavimentação. Esses tijolinhos assim. Trabalhava junto com essa galera. A gente... Eu ganhava mais ou menos uns 100, 120 dólares por dia. Para fazer isso daí. Era um trabalho pesadíssimo, na minha opinião. Eu até gravei um vídeo aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir. Olha só. Dá só uma olhada na casa que a gente veio fazer trabalho hoje. A gente fazia... Pegava muito trabalho assim em mansão, né? Porque... Essa casa... Esse aqui é o carro que eu dirijo. Eu dirigi esse carro daí. Por isso eu ganhava 120. Era 20 dólares a mais. Que eu ganhava. Porque eu dirigia esse carro. E eu só trabalhava em mansão. Só... Só em casa, tipo, absurda. Essa casa, por exemplo. Ela dava de frente para a praia. Tipo, já saía na areia. Para vocês terem noção. Deixa eu fazer um minuto aqui do lado. Essa era a outra casa do lado. Não perde essa. Não perde essa aqui, não. Tá horrível esse vídeo. Tá horrível esse vídeo. Estou bugando. Beleza, hein? Não era iPhone, não. Eu aprendi bastante inglês. Mas eu trabalhava... Depois dos dois, três primeiros meses, eu trabalhava com isso. Tijolo de pavimentação. Só que eu era aquele cara, tipo, perdidaço, né? Olha isso, cara. Isso não é coisa de gente que trabalha com isso, né? O cara que chega nesse nível para ficar bronzeado dessa maneira tem algo errado, né? Ele não tem experiência com isso. E a gente ia nessa vãzinha e tal. Olha o nível, o naipe de trabalho. A gente fazia esse tipo de trabalho com piscina. Esse era o caminhão que eu dirigia. Enfim, deixa eu interromper. Para ver vocês, que eu não consigo ver enquanto... Esse era o meu histórico, basicamente. Antes de eu começar a renoder, eu estava lá. Eu estava lá, trabalhando com isso. Ganhava mal ou bem, eu não ganhava mal. Comparado com se converter-se em reais. Mas eu estava completamente incomodado. Porque, tipo assim, não tinha projeção. Eu queria aprender inglês e voltar para o Rio para trabalhar numa multinacional. Então, eu ganhava, tipo, 100, 120 dólares por dia. E estava incomodado porque o meu trabalho era muito pesado. Era algo que eu não me imaginava fazer. E aí, eu tinha uma passagem para voltar para o Brasil, mais ou menos em julho, junho, por aí. Acho que era junho que eu tinha comprado. Eu fui em janeiro e ia voltar em junho. Aí, nessa passagem, eu falei, cara, vou ficar mais tempo aqui nos Estados Unidos porque minha faculdade, a UR, estava em greve. Falei, pô, vou botar essa passagem lá para frente. Vou tentar mudar essa passagem de volta, que era para junho. Vou tentar jogar ela para dezembro. Só que estava muito caro. Olha como é que são as coisas, tipo, do destino mesmo, né? Aí, joguei lá para frente. Na hora que eu fui jogar para frente, 5 mil reais para jogar, só mudar uma passagem de data. Eu falei, porra, não vou mudar uma passagem de data. Deixa eu ver quanto é que está. Uma para voltar para os Estados Unidos, porque eu volto em junho e em julho eu já volto de novo para os Estados Unidos, né? Vai ser mais barato. Ah, beleza. Então, estava mais barato que eu fui e comprei. Eu ia voltar em junho e em julho eu voltava para os Estados Unidos para continuar trabalhando porque não tinha tanta projeção. Eu ia continuar aprendendo inglês porque lá eu trabalhava inglês. E aí, em junho, eu cheguei no Rio. Quando eu cheguei no Rio, um amigo meu comentou comigo sobre Rino Dê. Ele falou, cara, tem um negócio, um amigo meu está desenvolvendo e tal. É um negócio... Eu não sei exatamente o que é, mas ele está ganhando mais ou menos uns 8 mil reais por mês. Ele já deve estar trabalhando com isso há mais ou menos uns 5 a 8 meses. Eu não lembro exatamente quanto tempo era. Aí eu falei, caraca, 8 mil reais? 8 mil reais é uma boa grana. Na época, meu pai não estava ganhando muito dinheiro. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, cara, é um negócio de vender alguma coisa. Eu acho que é vender perfume. Eles têm uns perfumes contratipos, que eram traduções gold na época. Que não tem mais, mas eram traduções gold na época. Eu falei, pô, maneiro. Vou dar uma pesquisada. E quando eu joguei na internet, eu encontrei o Márcio Ângelo. Aqui no Rio. Ele era o imperial do Rio, vamos dizer assim. Tinha um cara que... Foi o primeiro que eu encontrei na internet. Encontrei o vídeo dele da BMW. Depois você coloca lá no YouTube. Márcio Ângelo BMW. Vai ter um vídeo dele recebendo a BMW. Aí eu fui e falei, caraca, cara. O cara ganhou uma BMW. Tipo, o triplo diamante na época ganhava BMW. Cara, o cara ganhou uma BMW. Nossa, esse cara deve ter resultado. E eu fui no privado dele. Eu devo ter essa conversa até hoje. Tinha que ter isso como print. Aí eu fui no privado dele, na conversa com ele. Aí eu falei, cara... Eu falei, Márcio, quem está falando aqui é o Wellington. O Wellington Pascoal. Eu sou sobrinho do Márcio Pascoal. Que o meu tio tinha indicado o Márcio. O Márcio Ângelo. Meu tio é Márcio também. Aí ele falou, sou sobrinho do Márcio Pascoal e tal. Ele falou que te conhece. Eu estou vendo aqui que você conhece a Renaudet. Tem algum resultado. Eu não sei exatamente qual o tamanho do teu resultado. Mas eu acredito que seja um resultado bacana. Meu tio falou que você é um cara confiável. Eu queria trocar uma ideia com você para a gente conversar sobre o negócio. Acabei de voltar dos Estados Unidos. Estou sem norte. Estou sem rumo. Não sei o que fazer na minha vida. Estou incomodado. Acho que, tipo assim... Não sei se trabalhar em multinacional é para mim. Eu gostaria de ganhar tanto dinheiro quanto você e ter liberdade como você tem. Eu gostaria de ter a vida parecida com a sua. Eu vi a tua história. Eu vi que você tem liberdade. Você tem tempo. Você tem tempo para a sua família. Você provavelmente ganha muito bem. Ganha 60, 80 mil reais por mês. E eu quero ter a vida igual a sua. Tem como? É possível para mim também? Eu posso conversar contigo? E eu ingênuo, né? Eu não sabia como é que funcionava o negócio. Ele deve estar falando... Pô, cara, vou abrir uma sessão para você. Vamos trocar uma ideia e eu vou te cadastrar. Tipo, porra... Eu ali vou... Pô, porra, eu me ajudo e tal. E o cara... Vou cadastrar mais um. Vambora. Cadastro. E aí... Só que eu estava ingênuo. Realmente. Eu estava inocente. Eu estava tipo assim... Pô, eu queria que aquilo também fosse para mim, né? E eu não entendia muito bem do negócio. E a gente foi num shopping ali na Taquara, bem tipo desconhecido. Um shopping bem desconhecido. E aí o Márcio chegou atrasado. Ele marcou num lugar assim perto da garagem. Ele chegou com a BMW. Aí eu já dei aquela tipo assim... Porra, né? Porque eu estava sem carro. Não tinha carro nenhum. Eu já... Putz, cara. Caraca. É isso. Eu quero isso. Eu quero essa vida para mim. E eu falo, cara... Se eu tivesse conhecido uma pirâmide do jeito que eu estava, eu estava capaz de eu ter caído numa pirâmide. Porque eu estava tipo muito ávido, sabe? Eu não queria voltar para os Estados Unidos. E aí na hora que ele me mostrou o plano, eu falei... Cara, é isso. Eu quero isso aí. Aí é o quê? É dois mil reais? Aí ele é dois mil reais. Eu falei... Cara, eu quero isso. Como é que faz? É só pagar e tal? Leva? Aí eu falei... Ó, Márcio. Vamos fazer o seguinte? Me dá 48 horas. Tá? Eu vou voltar para casa. Eu preciso ver como é que eu vou levantar esse dinheiro, cartão e tal. Eu estou com alguns dólares aqui. Então, até dá para fazer. Mas, tipo, eu não sei se vai dar. O quanto eu tenho. Isso, na verdade, já está programado para eu voltar. Eu ainda tenho que pagar a passagem. Enfim, não tem condição de tudo. Eu não tenho tudo. Mas eu acho que dá para levantar. O ideal seria passar no cartão. O cartão eu não tenho. Eu vou ter que ver isso. Aí eu só tinha um cartão adicional do meu pai. Eu falei... Pai, ó, vou comprar o Pomba, dois mil reais. Ele falou... De jeito nenhum, Elton. Tá maluco? Vai vender Rinodê? Tá doido? Vai virar vendedor de perfume? Você faz engenharia, meu filho? Você está doido? Está enlouquecido? O que você está falando? Eu falei... Então, pai, o negócio é o seguinte. Eu vou comprar o kit. Eu vou vender a minha portaria, os produtos. E se tudo der errado, pai, é dois mil. Na época eu voltava a quatro mil. Eu vou vender... Eu vou comprar por dois mil. Vou vender por quatro mil. Se tudo der errado, é isso. Eu dobro o meu capital e volto para os Estados Unidos. Enfim, eu me dou três meses aqui. Eu volto para os Estados Unidos e vou trabalhar lá de pedreiro. É isso que a vida tem para mim. Não funcionou. Eu fui ingênuo. Enfim, mas eu vou tentar ouvir, cara. Esse cara daí tem resultado. É um cara que parece ter credibilidade. Ele tem a vida parecida com a que eu quero ter. E aí rolou um estresse dentro de casa. Meu pai não acreditava naquilo. O Márcio era o meu pai rico, vamos dizer assim. Meu pai, na época, estava meio quebrado. E, porra, o meu pai não queria que eu seguisse um conselho de um cara estranho. Ele queria que eu seguisse o conselho dele. E aí foi duro, essa parte foi duro, porque eu peguei um cartão escondido da minha avó e comecei o negócio. E aí me dei três meses para fazer o negócio funcionar. E eu cheguei para o Márcio e falei, Márcio, olha só, eu estou indo contra tudo e contra todos. Eu tinha que voltar para os Estados Unidos. Eu preciso fazer esse negócio funcionar. O que eu tenho que fazer? Aí ele falou, cara, você vai assistir todos os treinamentos do YouTube. Aí você pega os maiores da RinoD. Você pega o Evandro Viana, Lucas Batistone, Daniel Ucho. Começa a assistir todos os vídeos que esses caras têm na internet. todos os vídeos. Eu vou gravar um áudio para você de como, mais ou menos, você tem que convidar. E eu preciso que você sempre coloque entre cinco e dez pessoas na sala da tua casa. Ou que a gente se reúna para poder mostrar plano para essas pessoas. Você consegue? Eu falei, com certeza eu consigo. Aí falou, beleza. Mas, ó, para a gente bater prata esse primeiro mês, hoje é dia 18 que eu comecei, a gente precisa mostrar muito plano. Então, a gente vai precisar mais ou menos aí de uns 30 planos. Você vai ter que mostrar. Porque aí depois a gente consegue trabalhar essas pessoas e você baixa o teu prato. Na época o prato era uns seis mil pontos e tinha que ter mais ou menos umas seis pessoas. O combo top valia mil pontos. Eu falei, show de bola, vamos embora. Aí a gente começou a mostrar plano. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas fotos aqui. E vai ser legal. Se tiver galera aí da antiga, foi uma época boa. Aqui, ó. Início, reunião, dia, construção massiva. E aí foi quando eu bati prata e o Evandro Viana veio. Eu até conto isso nos meus treinamentos. Que o Evandro Viana veio e falou, ah, quem aqui acha que está dando o seu 100%? Eu levantei a mão e ninguém mais levantou na sala. Aí ele falou que eu estava muito coradinho, não estava com olheira. E aí eu comecei a fazer o trabalho. Comecei a mostrar plano. Enfim, as fotos não estão em ordem cronológica. Mas já dá para ter uma noção da história, como é que foi. Enfim, das caseiras. Isso aqui foi uma galera que eu abri rede na Pavuna. Aí tem a galera da Isabela, que é a minha namorada, que é a linha do Alexandre, que é dupla elite hoje. A Isabela é diamante elite. Esse aqui é o JP, que é o patrocinador do Iago, que é esse cara aqui. Que alguns devem conhecer. Franquia da Tijuca, antiga. Mostrando o plano. Nessa época daqui, eu acho que eu não era diamante, eu era prata. Aqui foi num grande evento, o Rino de Feixe. Aqui um TPS. O Menendez e o Alexandre. Isso aqui foi em São Paulo. Isso aqui foi quando eu fui visitar meu sonho. Falaram que eu tinha que visitar meu sonho. Eu comecei a visitar meu sonho. Isso aqui foi num grande TPS. Reconhecimento de prata, eu acho. Se não me engano, eu não lembro exatamente. Mas tem muita gente assim no palco. É reconhecimento de prata. Diamante tem menos gente. Isso aqui, olha isso, cara. Olha isso. Isso aqui é relíquia. Relíquia. Iago, olha isso. Olha esse vídeo. Não sei. Fala, rapaziada. Tranquilo? O Elen estão de novo aqui falando. Olha esse cara aqui do prêmio. Só pra lembrar, mais três pessoas ganharam aquela promoção do dinheiro. Aquela promoção que ficou no final. Que é de 200 reais por mais. Tem 450 pro prato. A gente teve uma pessoa que ganhou 450 reais, meu irmão. E aí, galera. Levelário. Tamo junto. Aqui mais fotos. Enfim, fotos da trajetória. Aqui reunião de diamantes na casa do Márcio. Eu já era diamante. Na época tinha acabado de bater. Caseiras. Isso aqui eu era master. Essa foto aqui eu era master. Eu lembro bem. Essa foto eu era master. Márcio fazendo a caseira pra mim. Ninguém entrou nessa foto. Com o Márcio. Com o Márcio. Isso aqui foi quando eu bati prata. Eu não fazia mãozinha ainda. Todo mundo fazendo a mãozinha. Eu não fazia mãozinha. Eu tinha vergonha. Aí alguém falou assim. Cara, tem que fazer a mãozinha pra sair na foto. Aí eu fiz a mãozinha. Aí eu tirei a foto. Isso aqui foi um churrasco que eu ganhei com o Evandro Vian. Que eu bati prata rápido. Cara, tem muita foto. Muita coisa. Muita, muita foto. E sabe qual é o mais doido disso? A maioria da galera desistiu. Tipo assim. As pessoas. As pessoas. Muitas desistiram. Muitas começaram. Mas sabe qual é a grande verdade? É que mesmo com a rotatividade. Olha lá. Isso aqui na minha casa. Reunião. Isso aqui deve ser reunião de prata. O Alexandre ali. Tinha pouca gente ainda. Eu devia ter. Eu bati diamante por mais ou menos umas 70, 80 pessoas. E depois eu fui confirmando. Acho que o Iago entrou em novembro. Bati diamante em outubro. Nesse início não tinha Iago ainda na história. Bombo. Isso aqui era na UERJ. Alguém fez anotação aqui. Espera aí. Deixa eu bloquear. Isso aqui era na UERJ. Isso aqui foi um direto novo que eu abri. Patrocínio responsável. Pavuna. Pavuna. Muito plano, filho. Muito plano. Tá maluco. Isso aí foi um fechamento. De confirmação do meu diamante. Uma PN na casa do Márcio. Tem algumas que eu lembro. Algumas fotos que eu lembro. Tipo, uma PN. Uma porrada de convidados. Porrada de gente entrou. Muita gente entrou. Muita gente entrou. Nesse fechamento. Foi loucura. Gente, tá marcado aqui. Eu não sei como é que faz pra desmarcar esse vermelho que alguém rabiscou aqui. Não. Tá. Isso aí foi quando eu bati o diamante. Comecei a comer japonês. E aí, velho. Já era. Nunca mais. Minha vida mudou depois que eu comecei a comer japonês todos os dias. Alexandre. Menendez. Aí a galera já tava começando a crescer. Já. O Alexandre já era prata. O ouro. O Iago ainda não tinha começado. O Iago vai começar mais pra frente. Na UERJ. UERJ também. Aí chegou a ser. A gente chegou a fazer um treinamento intensivo aqui. O primeiro treinamento intensivo chegou a ser nessa sala aqui. Isso aqui foi quando faltou luz na UERJ. Faltou luz. A gente mostrava o plano. Aqui na UERJ também. Outra sala da UERJ. Enfim. Acabou. Aí. Eu fiz. Gente. Aí eu. Aí começou a época do Iago. Que foi depois do diamante. O Iago. Tu tá vendo as fotos, Iago? Aí começou. Doideira, né, cara? Aí começou a época do Iago. Que foi quando o Iago entrou. Que foi a consolidação do trabalho. Que eu já era diamante. E aí o negócio começou a explodir muito mais. Que era como toda hora. Aí eu já tava ganhando uns 10 mil reais. Já devia ser janeiro. Por aí. Eu tinha mais cara de rico. Esses negócios, né? Um pouco mais de saúde. Olha quem tava aqui, cara. Olha esse cara aqui. Tu reconhece esse cara aqui, Iago? Que isso, rapaz. Mudou muito. Olha o Daíra ali. Caraca. Esse aqui foi um churrasco de confraternização que a gente fez. Doideira. Foto na franquia da Tijuca. Esse aqui foi uma... Olha aqui. A sala da minha casa. Meu Deus. Tava em obra. Isso aqui foi combo. Combo direto. Isso aqui na casa do Márcio. Márcio com a BMW, com a Evoque. Olha o Iago. Coisa linda, moleque. O tempo te fez bem, hein? Alexandão. Alexandre não mudou muito, não. Aqui tu já tava melhorando, ó. Isso aqui você já bateu diamante. Já tava melhorando. Teps lotados. Abarrotados. O mesmo lugar que lá do recreio. Eu lembro que o Hétio me levou pra cortar cabelo, tá ligado? Tipo assim, ele falou, cara, seu cabelo tá muito feio na testa, assim. Vamos cortar esse cabelo seu. Aí que eu comecei a usar o cabelo sim, entendeu? Ele que me levou pra cortar cabelo. Ele me obrigou a cortar cabelo. É, eu obriguei uma porrada de gente da rede. Eu obrigava a cortar cabelo. Obrigava a lustrar o sapato. Era foda. O Menendez usava o cinto da cor diferente do sapato. Usava cinto marrom, sapato preto. Eu falava, velho, você tá ridículo. Troca isso. Que coisa ridícula. Era só feedback, assim, amigável. Tipo, você tá ridículo, mano. Troca isso. A PN do Márcio, lá na franquia. A franquia da Tijuca. A gente construiu muito na franquia da Tijuca. A franquia da Tijuca, dessa sala daí, era muito plano, toda hora. Uma coisa legal, assim, de evento presencial, galera, é que isso aqui, se eu puder falar pra vocês, uma coisa que alavancou muito foram essas grandes APN, sabe? Tipo, treinar, estar no palco. Então, você que, porra, é safira, por exemplo, você treinar bastante o teu plano pra você ter um bom plano e você conseguir reunir ali, tipo, 10, 15, 20 pessoas na sala. E, meu irmão, arrepiar, sabe? Aquela hora que você fala assim, cara, depende de mim cadastrar? Porque você otimiza muito quando você tem muita gente na sala. Você já dá um tiro de bazuca mesmo e já pega muita gente pra cadastrar. Aqui no shopping, Tijuca. Cara, muita foto. Que isso? Ué, eu tô precisando dessa foto aí, mano. Aquela foto ali é do meu combo. Eu nunca vi aquela foto. Volta duas aí. Volta. Essa? A anterior. Essa foto? Essa aí, pô, do meu combo. Preciso dessa foto. Nunca vi essa foto. É mesmo. Você tirou o combo no Largo do Machado, né? Essa foto no Largo do Machado. Foi, que é 28 de outubro de 2016. E depois a gente foi no shopping e tu me deu 10 passos porque o Alexandre tava fazendo fechamento. A outra foto lá. Eu e essa outra galera aí. Caraca. Tem foto de mais gente aqui tirando o combo. Eu acho que tem foto do Guilherme também tirando o combo. Esse aqui foi uma APN de fechamento na casa do Márcio também. Olha isso, galera. Tipo assim, isso aqui, isso aqui, de verdade, é um dos segredos do negócio. Sem brincadeira. Você colocar gente na sala, é porque o online, ele é diferente, mas tipo, no presencial, tu coloca tipo 20, 30 pessoas na sala e tu mete um plano bom. Assim, confiança mesmo. Mete um plano bom, persuasivo, um plano foda. Cadastra, cara. Cadastra com uma porrada de gente. Tu já dá aquele tiro de bazuca e já sai uns 5 combos de uma vez. É lindo. E aí você só vai fazer fechamento, tipo... Já acaba a reunião só fazendo fechamento. E aí, o que é que te pede fechado? Zé Adé, gostou do quê? Bora, 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 bora. Fechamento. Fazer teu cadastro aqui. Nome. Endereço. Aqui foram reuniões já de liderança. Olha isso, cara. Olha o Clevelário. Cara, ele é de boné, mano. Boné. Dentro de casa. Tava à vontade, né? O menino tava à vontade. Acho que aqui era a reunião de prata. Clevelário ali no canto. Cabelo branco, boné. Franquia da Tijuca. Olha só o que eu tava falando. A rede do Clevelário, uma rede que eu acho que ele chegou a bater diamante nessa rede, foi essa rede daí, ó. Ele criou um sistema na casa dele, lá em Botafogo, onde ele botava uma porrada de gente nessa sala de cinema que tinha no condomínio dele e cadastrou muita gente aí. Muita gente. Muita gente. Deve ter mais de 100 pessoas nessa rede aí. Muita gente morreu. Mas a rede foi, entendeu? Tipo, depois que entra muita gente, você bota, assim, tipo, umas 200 pessoas, é muito difícil de morrer, porque... Olha lá, o Tofani foi cadastrado aí. Porrada de gente foi cadastrado aí. Tipo assim, quando você começa a... É lá, a Hanna também. É doideira, cara. Tipo, é doideira. Tipo, presencial. Você bota a gente na sala, bota 30, 40 pessoas e o plano é bom. É amassada, filho. É muita gente que você consegue cadastrar. Muita gente mesmo. E você vê que as reuniões maiores, a gente focava muito em reunião grande, assim, tipo, reunião de 20, 30 pessoas. Essa sala devia ter umas 30, 40 pessoas da franquia. A gente cadastrou muita gente. Olha o Clevelário falando que era caseira todo dia. Aqui o combo do Guilherme, eu acho. Olha o lugar que eu falei lá do Clevelário, da casa dele. Era 20 pessoas, cara. 20 pessoas, pum, combo. Cadastrava uma porrada de gente. Eu dava os planos lá, eu era prata ainda, tá? Só pra falar. Era prata, eu tava falando daquele jeito lá. Era prata. Sim. Pô, não tinha tanta gente graduada em alto nível. Era fazer com o que tinha, porra. Prata tinha que mostrar plano, ouro tinha que mostrar plano. Prata gerou. No quem bateu de manhã de aquela rede, bateu nada. Bateu ouro, zerou tudo, foi tudo de novo depois. Mas deve ter feito uns 20, 30 mil pontos, mais ou menos. 20, 20. Acho que fez 20. Deixa eu fazer 20. Pô, mas é gente, cara. 20 mil pontos em dois, três meses, deve ter umas 40 pessoas aí. O combo vai ler a mil pontos, né? Vamos falar isso. Exato. Isso aí era o flyer. Esse flyer é uma doideira. Ué, tu é? Eu ditava ele no PowerPoint. Eu ditava esse flyer no PowerPoint. Fala. Aquela caseirinha ali lá em casa, mano, era caseira todo dia. O Xande e o Davi começaram a dar aquela caseira com flipchart e falaram assim pra mim, Lucas, só coloca a gente. Eu falava com o meu time, só coloca a gente. Aí a gente começou com o convidado, não ia pro convidado, não ia pro convidado. Eu falei, velho, só podia levar dois convidados pro ciclo, lá pro condomínio. Eu falei, cara, em algum momento eu vou ser expulso. Cadastrei o porteiro, eu dava perfume pro porteiro pra deixar liberar. Aí, tipo assim, oito meses, nove meses depois, eu fui proibido e levei multa. Só que eu já era diamante. Então, na minha cabeça era, vou lotar de gente aqui até ser diamante, mano. Chegou o momento que eu tinha 40 convidados ali. Era bagulho surreal. É isso. Aí aconteceu. Aí a coisa começa a acontecer, entendeu? Porque, tipo, em 40 pessoas, sempre vão ter, tipo, uns cinco alucinados ali que vão, porra, botar pra moer. O cara vai se cadastrar e vai falar, velho, vou ser diamante também. Pronto, acabou, velho. Você só precisa de uns cinco caras falando, eu vou ser diamante também, custa, eu vou fazer acontecer. Acabou. O cabelo do Iago, destaque nessa foto aqui, coisa top. Aí, galera. Mais gente. Aí o Aldair. Nessa época aí o Aldair tava começando. O Aldair também deu uma melhorada boa. Magrinho. Capoeira acabou contigo, irmão. Magrinho, magrinho. Isso aí foi o treinamento intensivo. Onde eu acho que ficavam uns ouros aqui na frente, se eu não me engano. E aqui eram os pratas. Guilherme, Iago, prata. E o restante da galera. O Clevelaro aqui, ó. O Iago, o Clevelaro aqui. o Alexandre aqui na frente, o Menendez, Caio. Tinha uma galera aqui. Davi aqui. Muita gente desistiu. Que isso, Jesus. Ó, essa é, é isso, é pra vocês entenderem que essa sala inteira aí, Dessa sala, dessa sala, sobraram no máximo, no máximo de seis. Sobraram uns quatro. Seis, não sei. Por aí. E todo mundo que sobrou ganha mais de dez mil no mês. Coincidência, né? Sim. Direto novo, combos novos. Cara, é doideira. Tipo assim, vai passar muita gente pela tua rede. É normal as pessoas desistirem. Você só tem que continuar e fazer um negócio, fazer um negócio, fazer um negócio. Continua fazendo, continua botando gente, continua patrocinando, dando treinamento, educando a galera. O negócio acontece. Tipo assim, vai ter uma hora. Aí, ainda plano, Niterói, uma rede muito grande que a gente fez lá em Niterói. Caseira. Ainda naquele lugar lá da sala do Clevelário. Mais gente da sala do Clevelário dessa vez. Acho que o David devia estar fazendo. O Alexandre estava lá também. Cara, é surreal. O Erge, plano na Oerge. Esse lugar era bom para dar plano também ao Erge, porque não tinha muita desculpa já. Já carregava a galera da aula, já vem assistir o plano aqui. Aí, teve uma hora que ficou manjado. Tipo assim, porra, a gente já estava cadastrando todo mundo na Oerge. Aí, um combo novo do Direto do Iago. Muita gente, cara, muita coisa. Doideira. Isso aí é um combo do Aldair. Não, não é um combo do Aldair, não, mas eu acho que eles estavam tirando o combo. Era o VIP 600. O VIP 600. O VIP 600. entubado pelo Iago. Isso aí, reunião de liderança, reunião de liderança. Aí, só tinha a Neu que ganhava dois mil reais para cima. Só a liderança, a nata da nata, dois mil para cima. Nessa foto, o Menem já era diamante. Isso aí é só dois mil reais para cima quem ganhava. Isso aí foi uma reunião que eu fiz de terceiro nível. Puxei uma porrada de gente de terceiro nível. Não sei se a Adriane lembra dessa reunião. Fiz uma reunião de terceiro, quarto nível para, tipo, checar se a duplicação estava chegando. Tipo, mó doideira. Dá um zoom no Adriane também, ué. Não dá zoom em mim, só em mim, não, ué. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Tempo foi bom, hein. O Erge, mais flyer horrível. Ó, essa camisa do Iago era três vezes na semana que ele usava. É. Três vezes na semana a mesma camisa, fi. Esquece. E aí, porra, bips que eu não tinha grana. Até hoje eu uso essa camisa. Misericórdia. Galera de Niterói. Cara, muita foto. Isso aí foi uma meta, eu acho que o Menendez colocou dos 50 reais para quem colocasse convidado no TPS. Pô, essa camisa ali, eu vou contar a história dela. Foi a primeira vez que eu comprei uma camisa Lacoste, pô. Paguei carão na camisa, porra. Tem que usar, né? Vou comprar uma camisa Lacoste. TPS, TPS, isso daí, TPS lá no Royal Tulip, São Conrado. Quando eu era lá, mais gente, mais gente, mais gente. Porque não falta gente, filho. Não tem gente. Rede Grande tem que ter gente. Coloca isso na tua cabeça. Rede Grande, nível grande, tem que ter gente. Na foto tem que passar gente pra caraca. Se não tiver muita gente, é porque não tem rede grande, não teve trabalho. Tem que ter gente. Muita gente, muita gente, muito plano, muita gente. É doideira. Isso aí, isso aí, ó, que eu falei. Tipo assim, a cultura da época era tipo, cara, se você ainda não sabe mostrar plano, bota a gente na sala que a gente mostra. E aí, a gente trabalhava os planos pra poder fazer muito plano bom, Tipo, aquele plano amassado pra poder cadastrar muita gente. Então, essa sala da UERJ aí era muito plano. A gente deu muito plano. Até esgotar, até descobrirem a gente. Quando descobriram a gente que a gente tava fazendo rinodê dentro de uma sala de diretoria, olha isso, cara. Isso aqui é uma sala de diretoria da UERJ. Isso aqui é um quadro de reitor, diretor, tipo, tinha um quadro de diretor na sala que a gente mostrava plano. Isso era uma sala de diretoria da UERJ. Aí a gente foi descoberto, né? Aí acabou a farra. A gente teve que ir pro auditório. Tem foto do auditório aqui também que a gente foi. Isso aqui ainda não é a mesma sala. Ó, passa mais rápido, cara, muita foto. Iago tirando o plano. Aí a gente já tava ganhando um dinheirinho, já tava com mais cara de rico, mais magro e tal, pá. Ainda aquela salinha lá do Provelaro. Porra, tava magro. Não, aí eu tava magro, porra. Ó, Roxinho, que isso? Aqui eu já tava mais gordo. Mas aquilo era no início, foi o ângulo. Foi o ângulo. Não, aquilo era no início, filho. Mas depois, ali, hoje que ele tá falando, mais magro que hoje. É, mas magro que hoje. Hoje em dia, hoje em dia, todo dia cobra seu preço, né? É, inclusive daqui a pouco eu tenho que ir lá uma mocelinha pra poder mandar um de uma churrascada pra dentro hoje. Isso aqui foi um sistema que a gente fez lá em Copacabana, de frente pra praia. O que me incomodava era esse teto, cara, era muito baixo. Famoso pé direito. Mas aí vendida é esse lugar. ó a foto do Iago. Aí, Iago, a foto que você mostrou que você tava alinhando o teu diamante. Isso aqui é na portaria da minha casa, ó. Ali a garagem ali atrás, ó. Porteiro aqui e a garagem. Isso aqui é no sofazinho que tinha na minha casa. Tem aqui em casa, né? Hoje, né? No caso. Churrascão. Ó, reconhecimento. Novos pratas. Cara, isso aqui foi um treinamento muito top. Foi um treinamento intensivo que a gente deu num hotel no centro. De todos os treinamentos intensivos, esse foi o menos impactante. Não sei se foi pelo lugar e tal, mas foi muito maneiro. Tipo, esse treinamento daqui, quando eu dei, eu fiz um acompanhamento ao vivo. Tipo, eu fiz mais de um ou dois acompanhamentos ao vivo e o cara tirou o combo top. Então, foi uma parada muito maneira porque eu peguei aleatoriamente. Alguém tem um telefone de acompanhamento aí? E eu fiz um acompanhamento ao vivo e o cara depois conseguiu fechar. Foi uma parada muito maneira que deu muito resultado porque você vê energia, você vê técnica, você vê os argumentos, você vê uma porrada de coisa, postura. Porra, eu dei uma agitada na hora para poder ligar, para ficar com um tom de voz mais enérgico, mais convincente. Cara, deixa eu chegar. Ah, aqui, o treinamento intensivo. acho que foi treinamento intensivo. Olha aqui, novos ouros, Alexandre Pinto, Caio e Isabela. Não, ouros, novos ouros, Guilherme e Iago e novos diamantes menentes. Ia ser reconhecido. Mais gente, eu quero chegar aqui. Aí, a gente foi daquela sala para esse auditório aqui. Aí, a gente começou a lutar esse auditório e depois do auditório é que a gente foi para o Sul-América. Isso aqui foi um plano também que a gente arranjou. Era sempre assim, velho. Sempre vai funcionar assim. Grava isso na sua cabeça. Você tem que arranjar um espacinho bom, maneiro assim, que vem de ideia e botar a gente lá dentro. O teu compromisso é botar a gente boa lá dentro para mostrar plano. E aí, alguém tem que ser bom e mostrar plano. Geralmente, um nível um pouco mais alto que seja convincente, tenha um plano bom, fale bem e tal, tenha treinado para poder patrocinar mais. Porque, eu assim, se tem uma coisa que aconteceu no meu negócio, foi isso. era arranjar uma sala legal, normalmente com ar-condicionado, cadeiras e tal, não sei o que, bonitinha, que vem de uma ideiazinha e pum, plano. Bem aquelas sociedades secretas, sabe? Tipo maçonaria, essas paradas. Era tipo isso a Renaudé que a gente fazia. A gente arranjava um lugar maneiro que vem de ideia e pum, plano nos caras, meu irmão. O meu diamante saiu na sala aí, ó. O meu diamante saiu na sala aí, sala. Era isso, era isso o tempo todo. Sala também da franquia lá de Niterói, porra, plano pra cacete, essa sala aí. Porra, ficava lotada. Sempre arranjava um lugarzinho pra poder, ó o flyer, ó o flyer da UERJ. Esse flyer era top, era evolução já, pô. Não, esse, é, foi evolução. Foi a foto bem trabalhada, foi a foto bem trabalhada, bem editada. E a gente evoluiu, né, porque mais pra frente eu comecei a ficar incomodado com isso. Por exemplo, essa foto daqui eu jamais aceitaria hoje no intensivo, por exemplo. uma camisa social jeans, jeans, o amigo aqui também, parecia que tava indo pra um rolê, não tem como, não tem como. E ia ter que cortar esse fundo, tava a foto de lado, não tem como. Isso aí não passaria jamais hoje em dia. Teria que cortar o fundo, caraca, muita foto, cara, muita foto, muita gente, é doideira. E não acaba, e é foto, e toma ali foto. Isso foi um treinamento intensivo, se eu não me engano. Isso foi um treinamento intensivo ou foi um semanal. Dava mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. essa aí, volta ali, volta ali. Volta ali. Não, foi um treinamento intensivo, lá embaixo. Volta ali, não. Volta com mais gente ali. Passa. Não, aí. Foi quando eu bati diamante, pô. Essa aí é minha equipe quando eu bati diamante. Então, esse galera pensa assim, ah, quantos pessoas tem que bater diamante? Isso aí, um, diamante. E aí, é um diamante que você já tá subindo, né? É daí pra cima, você bater o diamante e ir subindo. Sobe, o levador tá subindo. Isso. Aí também, essa aí, na verdade é essa, a outra tinha a foto da equipe da Zegala também. A equipe era essa aí, bati diamante. Essa aí, essa aí, aham. É isso. Acabou. Última foto aqui. Aí, só pra gente fechar, mostrar um pouco das conquistas. Já mostrei isso da última vez, né? pra galera do Clevelar que já viu isso aqui, mas eu acho que é legal mostrar. Falar um pouco da trajetória. Caraca, e agora? Como é que eu faço? Mostrar um pouco da minha trajetória. O que que deu pra conquistar? Se deu pra ganhar dinheiro, deu pra ganhar dinheiro. Eu, galera, assim, tipo, o meu perfil, eu não sou um perfil muito gastador e não sou muito ostentador. Eu gosto de algumas coisas, gosto de alguns bens materiais que eu uso todo dia. umas coisas me incomodavam no dia a dia, tipo, pegar o ônibus lotado, a minha cama ter um colchão de espuma, que eu não gosto de colchão de espuma, eu queria ter um colchão melhor, meu travesseiro, eu queria um travesseiro melhor. Então, eu sou muito apegado a alguns detalhes assim, muito particulares meus, gosto de chuveiro bom. São coisas que eu ficava incomodado, que eu não tinha dinheiro pra ter. E, depois de um tempo, tipo, que eu ajeitei, que eu ganhei um dinheirinho, eu comecei a realizar um sonho meu que era guardar dinheiro pra poder fazer um milhão de reais. Então, na maior parte do tempo, eu sempre procurei poupar. E a minha meta, quando eu comecei na R&D, era efetivamente ter liberdade e construir o meu patrimônio com a R&D, né? E... Deixa eu ver se eu consigo jogar isso pra cima. Isso aqui foram os meus primeiros 13 dias, pra quem... Eu não tô... Ah, agora foi. Primeiro mês, primeiros 13 dias, eu bati prata no primeiro mês, ganho de bônus 1.309 reais. Aqui é o ID aqui em cima, né? O painel mês. O VO não era assim, foi... Na verdade, na época, nem tem mais esse VO, né? Porque... Quando eu puxei... Esse foi o segundo mês, primeiro mês completo foi agosto, segundo mês completo, terceiro mês completo como diamante. Aqui eu já era, tipo, um safira, tava ganhando uns 2 mil reais, arredondando, terceiro mês, e aí começa, né? Tipo, diamante em outubro de 2016, em novembro de 2016 eu confirmei meu diamante a duras penas com um bônus magro. Geralmente os diamantes costumam ganhar um pouco mais do que isso. Foi um bônus bem magro de diamante. E aí eu comecei a trabalhar mais e foi a época que... Vocês viram aquelas fotos lá que a galera começou a ganhar dinheiro. Batei diamante abaixo. Foi mais ou menos nessa época. Maio, e por aí o negócio começou a estourar. Comecei a ganhar mais de 10 mil reais por mês em mais de 2017. E aí, outubro de 2017, um ano depois que eu bati diamante, já tava fazendo mais ou menos uns 300 mil pontos. Isso não tinha, eu acho, pontuação dobrada, não tinha muita coisa não. Era 300 mil pontos mesmo. 13 mil reais como diamante e como diamante elite em novembro de 2017, um ano e um mês depois de bater diamante elite, que eu tava ganhando uns 5,200, 16 mil reais. em maio de 2018, um ano depois de romper a casa dos 10 mil reais, 980 mil pontos, ponto de grupo e 27 mil reais de bônus. Isso já tinha muita gente abaixo ganhando muito dinheiro. Isso é loucura. Muita gente abaixo ganhando muito dinheiro com essa pontuação. dois anos depois de bater diamante, bônus de 29 mil reais, quase 2 milhões de pontos, 1 milhão, 870 mil pontos de pontuação, mas eu acho que tinha algumas coisas, alguma pontuação dobrada, um negócio desse, não sei, mas era, eu não lembro. E um ano após bater diamante elite, 2 milhões, 650 mil pontos, novembro de 2018. E aí, 2018 foi um ano muito top, porque eu ganhei bastante dinheiro. Realizei algumas coisas, muitas delas pela Renaudet, cruzeiro da Renaudet, para Paris, para a minha avó que me emprestou o cartão. Eu não cheguei a falar isso, a minha avó que tinha me emprestado o cartão para eu começar. Ah, não, falei sim, eu não tinha cartão. Resort do Diamante Elite do Grupo Renaudet, Sandro, Fraia, passando mais rápido, Gramado, isso tudo em 2018. Fui para Gramado com a minha namorada, Cancun, pelo Grupo Renaudet, também. Porrada de viagens, só em 2018 foram seis viagens. Aqui foi uma viagem para a Disney que eu fiz com a Alexandre, foi muito maneiro, viagem foda demais, a gente alugou uns carros maneiros para caramba. Tem até nos meus destaques lá do Instagram. 2019 foi um ano mais magrinho, mas deu para fazer algumas viagens. A gente foi, fomos para o Cruzeiro da Renaudet, não sei se está aparecendo para vocês aqui, agora vai. Cruzeiro da Renaudet. Esse aqui é um vídeo muito maneiro, cara, esse vídeo aqui. Não sei se eu, eu já estourei meu tempo, foda-se, vou passar esse vídeo aqui, não quero nem saber, Iago. Esse vídeo aqui é muito legal. Fala galera, Wellington Pascoal, duplo diamante do Grupo Renaudet, estou aqui para contar um pouco da minha história e da história de alguns amigos meus, cases de sucesso. A gente está aqui no Cruzeiro dos Diamantes, eu quero falar um pouco da minha história, eu sou duplo diamante hoje, eu antes de começar o negócio eu realmente não tinha uma condição financeira estabilizada, eu era estagiário, mas eu entendi que esse negócio poderia me projetar, vi um caminho muito claro, uma visão de futuro muito clara, que eu poderia trilhar no médio e longo prazo a minha independência financeira e eu estou aqui para contar alguns cases de sucesso. Eu tenho dois anos e cinco meses e hoje meus ganhos são na casa de 30 mil reais. Fala galera, meu nome é Lucas Clevelar, eu tenho 24 anos, sou duplo diamante da Renaudet hoje, tenho dois anos de empresa, já é a minha terceira da viagem, cara, eu estou muito feliz. E por que eu entrei na Renaudet? Porque eu tinha muito preconceito com a empresa, muito preconceito com a Renaudet, mas eu cheguei a uma oportunidade e a pergunta que eu te falasse é a seguinte, cara, por que não Renaudet? O que eu fazia na época eu estava muito estante dos meus sonhos e eu cheguei a Renaudet por um caminho para ficar um pouquinho mais próximo dos meus sonhos. Esse argumento de por que não Renaudet é toque. Namorava. 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 Meu pai também não tinha tempo, a minha mãe também não tinha tempo, o meu chefe não tinha tempo. Eu pensei uma coisa, quando que eu vou ter tempo? E por isso eu decidi eu tenho um negócio e hoje eu consegui aproveitar numa quarta grana as jacuzzi para os meus amigos com ganhos de acima de 15 mil reais por um mês. Fala galera, Isabela Max aqui falando, o diamante de elitio do Bruno D. Eu tenho aproximadamente dois anos e cinco meses de negócio, nunca me imaginei trabalhando nesse ramo, eu sou formada em relações internacionais em jornalismo, então não tinha nada a ver comigo com o que a gente faz aqui, mas eu aprendi uma única coisa. Primeiro, o barulhinho da jacuzzi, da hidromassagem. Eu estou apagando isso. Eu vi no Bruno D uma oportunidade que eu não vi lá fora e por isso, apesar de não ter perfeito o negócio, eu agarrei a oportunidade com todos os meus esforços e fiz muito forte, trabalhei intensavelmente e hoje eu posso desfrutar do meu segundo cruzeiro pela empresa, a quarta viagem com o Bruno D. Minha vida mudou completamente e eu ganhei acima e eu ganhei acima dos 15 mil reais. Surreal, a gente está aqui no Cruzeiro dos Diamantes, você precisa estar aqui, cara, comece esse negócio, vai para cima, esse negócio pode te levar a lugares que você não tem a menor ideia. Tamo junto, vamos para cima, valeu, rapaziada. Esse foi um cruzeiro maneiras, as fotos aqui embaixo, tipo, foram duas levas, dois cruzeiros, a gente conseguiu levar acho que mais de 60 pessoas do nosso time, mais de 60 diamantes e acima de pessoas com acompanhante, etc. muito maneiro isso. Novembro de 2019, Orlando de novo, Peru, e aí Peru, eu fui quando estava voltando de Orlando, que eu fui por Miami, aí passei no Peru e aí teve a final da Libertadores, eu fiquei lá, comprei o ingresso, arranjei o ingresso, fiquei com meu pai lá para assistir, o Merengues também estava lá, porra, muito top, que isso, isso aqui foi experiência, isso aqui, todo flamenguista, o Flamengo está uma merda hoje, entendeu? Não está jogando nada, mas, dá até gostinho de ir de novo, mas eu estou pensando ainda. Isso aqui em 2020, promoção do duplo Diamante Elite, Cruzeiro, o BMW, do Grupo Renaudet, aí, cara, é só alegria, né? Depois que você trabalha para caramba, os frutos vêm, Matheus e Pan, Cruzeiro de 2020, isso aqui é muito legal, a mentoria do Tiago Nigro, isso aqui pouca gente sabe porque eu não tinha colocado o motivo dessa mentoria, e foi o seguinte, o Tiago Nigro colocou um post, acho que foi março de 2020, foi um pouco antes, a gente demorou uns dois meses para marcar, se você se enquadrar nesses parâmetros e desejar, venha tomar um café comigo e trocar experiências, 500 mil aos 19 anos, 1 milhão aos 25, 10 milhões aos 30, 50 milhões aos 40 e 100 milhões anytime, qualquer momento, vou exigir comprovação, sem herança, ilícito, ilícito, então, tráfico de droga não pode ir, contato Primo Rico, será uma honra para mim, espero que possa ajudar de alguma forma, mande e-mail ou DM, vou te conectar com um novo mundo de conexões e influência. E aí? Fala, rapaziada, estou aqui no escritório de um cara que eu admiro muito, como eu falei para vocês, que eu ia estar com ele, gostaria que ele desse uma palavrinha para vocês aqui e aqui atrás a gente desenhou algumas coisas que seriam interessantes para o meu futuro, enfim, fala aí para a galera. E aí, galera, como vocês estão? Muito feliz aqui pela visita, a gente, periodicamente, traz uns primos que chegaram lá financeiramente, e estamos aqui no estúdio e a gente estava trocando uma ideia, espero que eu possa ter agregado de alguma forma e que todos vocês também façam o dinheiro de vocês trabalhar por vocês e não que apenas trabalhem pelo dinheiro, né? Sucesso para todo mundo aí, galera. Estamos juntos, pessoal. Olha, se você tem menos de 25, até os 25 faz um milhãozinho, chama o Tiago Nigo na DM, eu te presto esse print aqui, vai trocar ideia lá com ele que ele vai gostar de te receber. Se você tem mais de 25, aí é 10 milhões aos 30, vai ter que correr um pouco mais, né? Jericoacoa, em novembro. E antes, era esse cara aí, que eu já mostrei as fotos para vocês. Depois, último treinamento intensivo da gente, teve um pouquinho de gente, foi uma galerinha aí, uma foto muito maneira, treinamento, palco, o que a gente mais gosta, e o famoso bota a gente numa sala e mostra plano, que vai dar certo, tem certeza que dá certo. E antes, comecei com um cartão de crédito emprestado à minha avó, e hoje, essa daí, quem gosta é o Clevelara. E hoje, quatro blacks, e chegando o quinto agora. Agora eu vou fazer coleção, irmão, não estou nem aí. Coleçãozinha de cartão black, que a gente gosta. É isso, pessoal. Finalizar aqui. Acho que está bom, né, Iago? Está bom de história. Agora tem que trabalhar, se não ficar contando história aqui, isso aí eu não livro, porra. E, ó, surreal, que doideira, muito bom ver esse daí, não ânimo, mas, nossa, não, para a gente começar novembro, cara. Só gratidão, irmão, pela sua vida, por tudo que a gente construiu, e tem novidade aí para a galera, que a gente vai soltar no final, né, essa novidade, né, para a galera aí, né, a novidade que está por vir aí. Mas, antes disso, eu vou chamar, ué, a Maria Eduarda aqui, Duda Luna, para estar falando um pouquinho das coisas do mês, só para vocês não ficarem com muita adrenalina, senão vai ser muita pressão para cima de vocês. Olá, galera, muito, muito, muito boa noite para todos vocês, super impactada. Aqui faltou a minha foto, hein? Faltou a minha foto aí, hein? Fiquei incomodada aqui. Estou brincando, tenho umas fotos muito legais com ele também que eu vou compartilhar. depois, para agregar aí nesse portfólio dessa jornada que a gente tem aí. Então, galera, vim aqui falar bem rápido com vocês, porque estamos em um mês, né, cheio de promoção. Acho que ninguém aqui da liderança esperava ter tanta promoção esse mês, porque novembro já é um mês que é muito impulsionante, assim, né, já é um mês de maior cadastro, né? A Rinodez já é um fenômeno em novembro, né, pelos últimos anos, só que ela deu uma turbinada, então eu vim falar para vocês aí de algumas promoções que estão rolando exatamente para a gente fazer desse um mês que já estava bom, agora é explosivo, né? Então, vou compartilhar com vocês tela para a gente poder falar dessas promoções aqui. Então, vamos lá. Algumas promoções estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Compartilhar?